Como é que é assim? Como é que é o negócio aí? A senhora que esse povo todo convite? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Só tem dedinho, né? Só tem dedinho, né? Não, só tem andão. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Me buscou eu pra ele tentar! Mas eu sou de uma vez! O que é que ele quer? O que é que ele quer? O que é que ele quer? Vai pra minha coluna! Pra baixo! Tá chorando é pra garante! Não gosto de morrer de rádio! É que você chocou naquela vez! A topi foi muito assim! É, eu não morri a mulher dela! Pra baixo! Ele me abraçou como qualquer mulher! O nosso homem que ela sabe, qualquer mulher abraçada! A mão de Deus do céu! A mão de Deus do céu! Eu tava engasgada nele! Ele me buscou! Ele me buscou! Eu tinha com o braço inteiro, rapaz! Ele me deixou fogo! Ele me deixou fogo! Isso é abraço! O que não foi, meu Deus do céu? Tá bom, madrinho! Tá tudo em casa mesmo! De maneira tudo em casa! Não! Uma pega deveu a obrigação do senhor correr na vida! Não! Ela deveu a obrigação do senhor correr na vida! Não! Não diz aquele padrinho dela! Pior que o beijinho! Pior que o beijinho! Pior que ela dá! Pior que ela dá! Pior que ela dá! Não! Pior que ela dá! Pior que ela dá pra mim! Pior que ela dá pra mim! Irmão! Eu posso até irmão, ué! É! Eu sou uma irmã novinha e eu queria também! Não! Ele não viu não nu nem o viro! Ah! Tá me escuro! Tá me escuro! Tá me escuro! Eu não tomava as mãos de jeito nenhum comigo! Na hora de deitar, eu não contava a brinca! Tem mais respeito que o Nenevenão! Tem algum mais respeito que o Nenevenão! Aí eu te levava a mão assim a ponta da mão! Fala assim! Tô, mas diz que o negócio dele é outra coisa! Aí, Jesus Cristo passava aqui! Jesus Cristo passava lá de tênis cantinhos! Aí o Nenevenão deixou Jesus Cristo passava lá de nossa abertura! Fala no início, Jesus Cristo passava lá de nossa abertura! Não, mas diz que o Nenevenão se passa! O que é isso? Não deixou Jesus Cristo passava! Então, também o Nenevenão é Giliano! Quando vai colocar lá de nossa abertura? É a minha abertura! É a minha abertura! É a minha abertura!